E aí, sertanejados? Antes de tudo, olha só que legal o carinho que o Gustavo Lima tem com essa fã. Achei muito bacana porque ele já revelou, né, que nas fãs, já senhoras ali na melhor idade, ele meio que mata um pouco da saudade da sua falecida mãe, a dona Sebastiana Maria. Fica aí o registro desse amor, achei um vídeo muito bonito e quis trazer aqui pra vocês. E olha só, o embaixador atacou de modelo nesta quarta-feira e agitou os fãs. O cantor gravou alguns comerciais para marcas que ele já representa, inclusive para sua nova bebida, né, que ele acabou de lançar, o Vermelhão, seu novo investimento. Acompanhe aí alguns takes, mas antes não esqueçam de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós e ajuda a fortalecer o nosso trabalho. Então, bora lá! Fala galerinha, embaixador na área, o tão esperado, acabou de ficar pronto. Isso aqui remete a toda a minha origem e eu queria poder dividir isso com vocês. Tudo bem, sem olhar a quem, dê amor a quem dê amor, a quem te valoriza, a quem gosta de você, a quem te ama, ok?